E aí Leno, dividindo o peixe aí para o remeiro, uma caixa? Claro, cada remeiro tira uma caixa ainda tem a gratificação Ô, que linda, hein? Aqui que você remar comigo, ano que vem tem vaga Ó, ano que vem tem vaga, hein? Marcelo, arruma o remeiro aí Da Praia Brava Da Praia Brava, ó, ô, remeiro da Praia Brava, tô com moral aqui, hein? Tapirubá, segundo Leno que é remeiro do Tapirubá, da Praia Brava Ó, aqui, bota aí